Nos dias 17 e 18 de setembro vai acontecer a primeira edição do Santa Cruz Tattoo Festival, que é um evento de tatuagem que vai contar com muitas atrações. Eu estou aqui com o Quester, que é um dos organizadores desse evento. Seja bem-vindo, Quester. Quester, fala pra gente qual é o intuito e o objetivo desse evento. Então, é o primeiro evento na região. A gente vai contar com 40 estandes, são cerca de 80 tatuadores de diversas cidades de Minas. Pra falar a verdade, são os melhores de Minas Gerais. E vai ter concurso de tatuagem, são 22 categorias. Os tatuadores vão tudo fazer, vai ter o evento, vai estar tatuando todo mundo na hora, todo mundo ao vivo. Se alguém tiver interessado também, eles vão tatuar cliente. E, no mais, é isso mesmo. Agora, vão ter os jurados, que são também de fora, são três tatuadores escolhidos. Tem um júri, são 22 categorias. O pessoal, uns trabalhos eles trazem pronto, outros eles vão fazer aqui. E é aberto ao público. É aberto ao público, então, mas as pessoas têm que adquirir o ingresso, certo? Como elas fazem pra adquirir esse ingresso? O ingresso tem no meu estúdio, que fica na Marechal Deodoro. Tem na Casa do Açaí, tem no Açaí Fit, na Avenida Tiradentes. Tem no estúdio do Daniel, lá em Santa Cruz mesmo, na própria pousada, na Vila do Surfe e no salão, na barbearia Minas Gerais, atrás do Sacolão Center. Bem, além disso, vocês também vão promover, vão fazer o bem. As pessoas têm que doar um quilo de alimento não perecível, certo? Isso. A gente optou por fazer assim, porque além de divertir também, tem muita gente passando necessidade e precisando. O estúdio também é bem ajudar as pessoas mesmo pra fazer a parte, né? E bem, Quester, o evento vai acontecer, então, no dia 17 e 18 de setembro. Onde vai ser lá em Santa Cruz? Vai ser no salão de festa da pousada Santa Cruz. Vai estar aberto ao público de 1 às 9 da noite. Então tá todo mundo convidado? Com certeza. Todo mundo convidado. Fazer uma grande festa da tatuagem lá nesses dias. Muito obrigado, Quester. E fica aí o convite pra todos vocês que gostam de tatuagem, gostam de arte. Adriano Moura para o Jornal Regional.